O Coé Zé mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Nicolas, você se arrependeu de ir debater com o Nando Moura, tendo em vista que ele queria que você não usasse seu salário? Ou bem que poderiam chamar a Cristina Rocha dos casos de família, pra ir ou pro Vênus. No próximo Extra Flow, vocês poderiam colocar um game nessa TV aí, hein? Abraço. Um game? Cara, várias ideias, totalmente nada a ver uma com a outra ao mesmo tempo. É, mano, como vai rolar um game aqui? A gente... Debatendo, conversando. Nada a ver, men. Nada a ver. E aí, foi ruim? Como foi a sua análise do debate, pós-debate? Cara, é o seguinte. Eu não chamei pra debate. Eu nem sabia qual seria o tema do debate. E foi tipo o super pop do Bolsonaro, tá ligado? Sim, foi um show de horrores. Tipo assim, é um falando uma parada, o outro falando outra parada. Sim, foi um papo. Mas é aquela coisa. Eu sou um cara que eu troco ideia e tal de boa. Mas por que eu tive que ser mais incisivo ali com ele? Porque, primeiro, meteu a banca pra caramba antes, né? Eu caguei. E ele ficou mandando pra mim no meu direct. Faltam sete dias. Faltam seis dias. Mano, psicopata, tá ligado? E eu tipo assim, mano, tô em Dubai, eu tô cagando. E tipo assim, e o cara tava me chamando de não sei o quê, vagabundo, serve satanás. Eu falei, beleza. Vai meter banca na internet? Então, na frente também? Eu tenho certeza que vai ser cabuloso. Mas chegou lá e falou, olha, eu posso estar tremendo. Ué, então, peraí. Então, quer dizer que você é machão e eu tô na internet? Quando chega na minha frente, eu tô expondo as coisas pra você? Você, não, eu tô tremendo, a minha vontade de dar um tapa na sua cara? Peraí. Então, aí eu... Você pode já estar tremendo de raiva, cara. Pois é. Não, tremendo de raiva. Mas que seja. Eu digo assim, o cara falar isso pra mim, antes mesmo do debate, ele falou, falou assim, não, porque o que eu queria mesmo era te bater. Mas hoje não é o momento. Eu falei, ué, tem algum momento pra isso? E é engraçado que essa galerinha que fica falando comigo, ah, porque o Nicolas não deixou o cara falar. Aí, tipo assim, o cara lá, ai, eu vou comer baby beef hoje, aí depois tá, ai, ele me interrompeu. Ah, tá de sacanagem, né? E não fala que o cara queria me bater. Agora, imagina eu falar, não, minha vontade é conversar com você, minha vontade é te bater. Tava cancelando, me cancelando. Tu vai bater em quem, Nicolás, com todo respeito? Segunda, hein? Segunda, segunda. Não, meu, tá ligado? Agora, se eu falo isso... Não, com todo respeito. Não, por mais que eu não bata em ninguém, tá ligado? Por mais que eu não bata em ninguém, se eu falar isso, já era os caras. Com certeza. Tá vendo? O bolsonarista. Não. Que fala... Violento pra caralho esse cara. Agora, agora, aí outra coisa, lá no congressinho deles lá, o Nando lá, nossa, porque 70% do meu cérebro tava voltado a não matar ele. Todo mundo lá, mandando, e aí, Nicolás, vai tomar, não sei o quê. Mano, imagina eu, num congresso, e falando, ei, Kim, vai, não sei o quê. Olha aí o cristão. Se eu chego e falo, não, eu queria era bater nesse cara, viu que o bolsonarista não sabe dialogar, não sabe discutir, agora os caras tão preocupados que eu interrompi o Nando, sendo que o cara tá falando que ia bater em mim, toma banho, tá ligado? Eu acho que, tipo, pra um propósito de haver realmente uma discussão sobre assuntos e tal, meio que se perdeu ali por causa que não houve realmente um espaço pra que um escutasse, um falasse, ficou uma... Vai! Yeah! Uh! Uh! E aí, acabou. Não, não tinha um espectro de discussão também, esse que é o negócio, eu falei, cara, eu falei, eu vou debater o quê aqui, eu nem sei, eu nem sei o que eu vou debater. É, provavelmente... Se o cara me chama e fala assim, ô, Nicolás, nós vamos debater a respeito das pautas progressistas dentro do governo Bolsonaro, beleza, eu vou falar, olha, isso aqui realmente foi paia de violência psicológica contra a mulher, mas isso aqui foi muito bom, dia do Nascituro, tal, não sei o quê. Teve umas faíscas disso lá, né? Teve até alguns... É, teve, teve uma produçãozinha, digamos assim. Agora, o que, por que que eu fui? Porque é a estratégia do bode, eu falei lá, se uma sala vazia, eu tô sozinho nessa sala, chega um cara e bota um bode aqui e sai. Se eu encosto no bode, por que você meteu a mão no meu bode? Se eu não encosto nele, por que você não cuidou do meu bode? Então, de qualquer jeito, eu ia tipo... Ah, eles te intimaram, com certeza. É, e isso não é uma forma de debate. Eu vou chegar e falar assim, ô, Felipe Neto, eu duvido que você debata comigo. Aí ele não debate, aí eu falo, ih, arregal. Tá ligado, mano? Tipo assim, sacou? Aí eu, se eu não vou, o que acontece comigo? Nicolas Arregão, hashtag, cundido palco, não sei o quê. Não, é engraçado que depois de mim, não, é engraçado que depois de mim, os caras ficam assim, ah, mas você tem que debater com fulano de tal, você tem que debater com ciclano. Eu falei, uai, se eu não perdi o debate, por que vocês estão querendo uma revanche? Time que ganha, não perde pra poder jogar contra o outro, pra ganhar. Aqui os caras adoraram o espetáculo, né? Vamos só dizer, né? E aqui também, né? A internet comeu isso. Quem ganhou o debate foi o Vilela, irmão. Porra! Cadê você, caralho? Total. Porra, você tá doido? Quem ganhou o debate foi o Vilela? Eu reconheço isso, velho. Eu falei com ele, ó, 50...